O senhor tem a noção de quantas cabeças tem nessa área hoje? Não, não tem. Você tem que perguntar pro meu irmão. Agora, você é muito indelicado. Você é um repórter sem qualidade, tipo Globo, Folha. Na vida da população, o que o senhor mudou? Muito, muito. Bolsonaro tem feito muita coisa. O senhor, o senhor como deputado, é. Eu tenho apoiado o Bolsonaro. Quantas cabeças de gado tem aqui? Eu não vou te responder detalhes da minha vida. Essa pergunta é idiota demais. Você quer saber? Olha, quantos hectares é essa área e quantas cabeças de gado tem aqui? Eu não vou te responder. E aqui diz a aquisição de cabeça de gado no valor de 2 milhões e 200 mil reais. A pergunta é a seguinte, qual é a origem desse dinheiro que foi comprado essa área? Eu saí de Cuiabá e percorri cerca de 170 quilômetros pra chegar até nesse ponto. Eu estou na região de Bom Jardim, que fica distrito ao município de Nobres. Neste local, nós vamos tratar de uma denúncia que envolve o deputado federal Nelson Barbudo. Nelson Né de Previdente. O deputado federal mais bem votado da história em Mato Grosso. Nas últimas eleições, ele obteve praticamente votos em todas as cidades do estado de Mato Grosso. A informação que eu vou trazer pra vocês agora é referente aqui. Aqui funciona a Fazenda São José. Segundo a informação, essa fazenda foi arrendada por familiares do deputado federal Nelson Barbudo, pelas duas filhas e pelo irmão dele. O arrendamento dessa fazenda se deu exatamente no ano passado, no mês de julho. E nós tivemos acesso ao balancete contábil de uma empresa que pertence ao irmão do deputado e as duas filhas dele. Nesse balancete consta a compra de cabeças de gado, que somadas chegam a 2 milhões de reais. Um detalhe, a empresa, essa agropecuária Netinho, que pertence ao irmão do deputado Norberto Previdente e as duas filhas, a Nara Previdente e a Natália Previdente, foram constituídas exatamente no mês de julho do ano passado. Ou seja, praticamente sete meses depois que o deputado tomou posse como parlamentar. Aqui nós iremos entrar e temos a informação que o deputado está nessa propriedade e vamos levar a ele até o conhecimento desse balancete e ter as informações, se possível, do próprio deputado e também das duas filhas dele, além do irmão. Vamos lá? Vem comigo! Muito bem, Natália? Posso falar com você um minutinho? E aí? Você tem Deputado de Verde? Não sei se você me conhece. Não? Eu não estou aqui para falar com o deputado Nelson. Ele está? Sobre o que seria? Olha, é com ele. Ou com você, com o Norberto, que é o irmão dele. Não, o Norberto mentiu. Então, é referente a uma denúncia. Só um. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é o seguinte, olha só. Eu tenho em mãos aqui um documento que é um balancete. Esse balancete, ele é de julho do ano passado até dezembro do ano passado. Esse balancete aqui é de um contador, de uma contabilidade. Essa empresa é agropecuária Netinho. Quem é o dono dela? O meu irmão e minhas duas filhas, doutor Norberto Noel Previdente e as minhas duas filhas. É uma agropecuária do qual os sócios são o meu irmão mais velho e minhas duas filhas. E quando foi constituída essa empresa? Não sei, você tem que ver com eles. Nós verificamos, ela foi constituída pelo portal onde nós localizamos o NPJ no mês de julho do ano passado. Por aí, deve ter sido. Ou seja, o senhor tomou posse no mesmo ano, em 2019. Existe essa possibilidade de uma coincidência do senhor ter tomado posse como deputado e a família do senhor ter adquirido essa propriedade? Quem quer essa propriedade? Onde está a escritura? Quem falou para você? Falou que eu adquiri a propriedade? Não, senhor. Essa propriedade, como o senhor falou, está em nome do irmão do senhor Norberto? Não, não falei também. Você está ruimzinho da ideia, hein, companheiro? Agropecuária Netinho está em nome de quem, deputado? Do meu irmão. Então, o que eu falei? E agropecuária quer dizer ser proprietário, irmãozinho? É um CNPJ, é uma empresa, não é? De uma empresa. Isso quer dizer que essa fazenda aqui é da agropecuária? Então, mas ela está constando como esse endereço aqui. Aluguel, ela é um arrendamento. Então, primeiro tem que saber... A propriedade do senhor Arrendou esse local? Esse local, justamente. Qual o valor desse arrendamento? Não sei, tem que ver com os donos. Você é da filha do senhor? Não, mas a minha filha é maior e vacinada. Eu não interfiro na vida particular das minhas filhas. Eu participo da vida dela, mas quanto ela pagou, como que é o arrendamento, isso é só com elas. Eu não sou o arrendatário dessa fazenda. Eu vou repetir, é meu irmão e minhas duas filhas. O senhor tem noção do que é movimentado dentro dessa área? Não. Valores em gado? Não, de maneira nenhuma. Outra coisa. Tudo documentado, tudo pago imposto, tudo dinheiro com origem. As minhas filhas não trabalham com Caixa 2. Nunca trabalhei, nem na minha campanha. Está tudo declarado. Engraçado que o senhor fala que o dinheiro tem origem, mas o senhor não sabe qual é o valor que paga no arrendamento. Porque eu conheço a idoneidade das minhas filhas. Elas são filhas de homens de bril que nunca trabalharam. Então, se elas estão trabalhando, eu garanto para você que o dinheiro é quente, é dinheiro declarado. Deputado, o senhor entrou num ponto importante. Se elas nunca trabalharam, como que elas constituíram? Quem falou você que nunca trabalharam? O senhor acabou de falar. O que é isso, companheiro? Quem falou que minhas filhas nunca trabalharam? Elas são filhas de homens de bril que nunca trabalharam. Então, elas sempre trabalharam com honestidade. Quem falou minhas filhas são formadas. Qual a função que ela estava desempenhando antes de adquirir essa agropecuária, Netinho? Uma tem o curso superior incompleto e trabalhava com esse meu irmão em Campo Grande, junto comigo. Advogado. É meu irmão advogado. E a outra é veterinária. Sempre trabalhou também. E essa empresa agropecuária, Netinho, ela foi aberta num valor de 700 mil reais desse capital. Esse valor é de quem? Da empresa deles. Você tem... É público. É só você entrar lá. É do Norberto e das minhas duas filhas. Elas não tinham isso na época que o senhor estava pedindo voto. Não, elas roubaram, companheiro. Você acha que elas roubaram? Como elas não tinham se elas constituíram? Meu irmão fez doação. Eu já fiz doação. Doação pra quem? Pro Papa. Você não está perguntando da agropecuária? Sim, mas o senhor está falando que o irmão fez doação pra quem? Pra agropecuária. Irmão, quando se constitu... Pra ele dele. Dele e delas. Meu irmão não tem filho no Brasil. E elas cuidam do meu irmão mais velho. E eles constituíram uma sociedade. Agora, eu não sou contador, eu não vasculho a vida delas. Você falou aí que é 700 mil que foi construída? É o que está lá no documento. Então, você foi averiguado onde veio o dinheiro ou não? Eu não sei. O senhor pode responder? Eu não. Eu não. Você que está com a denúncia, procura saber se esse dinheiro tem origem. É fácil. Esse dinheiro, talvez eu não vou ter informação agora. Mas outra informação que eu tenho nesse balancete desse contador é a aquisição de cabeça de gado. E soma um total de pouco mais de 2 milhões de reais, deputado. Rapaz, as informações constam tudo na empresa. Na empresa tem os valores. É só você procurar. Eu tenho aqui o valor. Então, mas então... Nesse período aqui, bezerro de 0 a 12 meses, novilhos de 13 a 24 meses, outros novilhos de 25 a 36 meses e valores de 2 milhões e 254 mil reais só no ano passado. O questionamento dessa denúncia é referente a isso. Porque o senhor realizou uma campanha, uma campanha boca a boca... Então, mas é minha agropecuária? Não, eu só quero que o senhor até pode explicar, deputado, para as pessoas pelo seguinte... Eu não tenho que explicar nada. A única coisa que eu tenho a declarar. A vida das minhas filhas é aberta. A agropecuária é pública. É uma empresa privada. É privada. Essa quantidade de gado que tem nessa área aqui, o senhor sabe a origem desse gado? Como a origem? De onde veio esse gado? O senhor tem noção desses gados? A agropecuária comprou e cria. O senhor sabe de quem comprou esses gados? Rapaz, como que eu vou saber se o meu irmão comprou o gado do Pedro, do Paulo, se minhas filhas compraram? Tudo tem nota fiscal. É porque até aqui, se o senhor puder observar, nós recebemos algumas fotos do senhor, aqui lá na Crimat, em alguns leilões. Ao lado aqui é o irmão do senhor, né? Ele comprando. Esse aqui é o senhor, né? É, ele comprando. Vê se eu comprei alguma coisa aí. Não, é por isso que eu perguntei, o senhor sabe a origem? Então, a senhora só fala, o senhor estava no leilão. Ele era o irmão, estava no leilão com a minha esposa. Então, aí vocês arremataram nessa época? Não, vocês não. Só o irmão do senhor? Não coloca a palavra diferente na reportagem. Então, o irmão do senhor? O meu irmão adquiriu, vai lá, confere o cheque de onde saiu para a leiloeira, vê a origem lá. Vai lá, pergunta para o leiloeiro, vai lá, está liberado. O senhor lembra quantas cabeças foi arrematado nessa época? Eu não sou o dono, como é que eu vou lembrar? Eu só pergunto para o senhor o seguinte, essa quantidade de cabeças de gado que tem nessa área hoje, o senhor tem a noção de quantas cabeças tem nessa área hoje? Não, não tem. Você tem que perguntar para o meu irmão. Para o meu irmão. Você pergunta para o meu irmão. A partir do momento que o senhor se torna um homem público, um deputado federal, o senhor representa praticamente 3 milhões de habitantes hoje no Estado. O senhor não poderia estar se policiando, principalmente saber a origem disso, deputado, para que não aconteça como está acontecendo essa denúncia? Eu estou te dando liberdade falando que a vida das minhas filhas é pública. Eu não estou escondendo nada. Por que me policiar se eu não faço nada ilegal e nem minhas filhas? Eu não sou malandro e eu não vou interferir na vida da empresa, das minhas filhas e do meu irmão. A esconder eu não tenho nada. Tudo que você está perguntando, eu estou respondendo. O que mais? Pode perguntar. É, só não respondeu a origem dos 2 milhões dessa compra de gado, né? O dinheiro não é meu. O dinheiro não é meu, é do meu irmão e das minhas filhas. Eu sei das minhas filhas falarem que 300 cabeças, se eu não me engano, elas pegaram em parceria. Então é um monte de coisa. Você não precisa ficar... Parceria com quem, senhor Fábio? Ah, não sei não. Aí você tem que ver lá. Você poderia chamar ela então já para explicar? Ah, eu não sei se elas vão querer te atender, você está entendendo? Mas eu estou... O senhor, o senhor acharia que seria importante ela responder? Para mim, para mim, eu não tenho nada a esconder. Agora, você está acusando que tem 2 milhões... Estou perguntando, deputado, não estou acusando. Você está afirmando. Não, mas é um documento do contador, está assinado por um escritório de contabilidade da empresa. Que origem desse dinheiro? Eu já respondi. O dinheiro que tem nessa empresa, ele é dinheiro legal, fruto do trabalho do meu irmão e das minhas filhas. Antes delas montarem essa empresa, qual era a função? Elas tinham renda para ter esse patrimônio que elas têm hoje? Você não sabe se esse patrimônio é todo dela. Você não sabe a porcentagem disso aí da empresa, que eu também não sei se elas têm 10% ou 30%. O meu irmão constituiu uma agropecuária, fez doações para elas. Eles começaram a rendar essa propriedade e estão criando o gado. E eu não sei do contrato, eu não participei do contrato que minhas duas filhas, uma tem 32 anos e a outra 27%. Então chama a filha do senhor para explicar a origem desse dinheiro aqui, ela pode vir aqui? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos numa matéria, ela pega os documentos... Ela pode falar agora, deputado. Se ela vier aqui, ela fala os 2 milhões, quantas cabeças tem nesse espaço aqui, ela pode falar. Mas rapaz, olha bem, aonde você quer chegar? Não tem nada a esconder de ninguém. Então chama ela, deputado. Agora, você é muito indelicado. Você é um repórter sem qualidade, tipo Globo, Folha. Sem saber da origem. E se eu te provar tudo, que não tem as minhas filhas um real errado aqui, onde é que vai parar essa afirmação tua? Aí prevalece a honestidade e o trabalho de vocês. Essa sua deselegância e o seu tipo de reportagem cafajé. Antes de o senhor ser deputado, não tinha esse patrimônio, né, deputado? Eu não tenho até hoje, rapaz. Agora você acha que minha filha... Essa propriedade é de quem? Do dono dela, Romário. E por que que essa empresa agropecuária Netinho está no teu nome, da sua irmã e do seu tio? Propriedade é a terra. Às vezes o senhor não sabe que não dá pra criar agropecuária Netinho, de quem é? Minha, da minha irmã e do meu tio. R$ 700 mil foi aberta essa empresa. De quem é o dinheiro? Meu, da minha irmã e do meu tio. Qual a origem do dinheiro? Você quer saber da minha vida pregressa? É porque antes de o deputado ser eleito, você não tinha. Mas não tinha essa empresa. Claro que não. Eu não posso abrir depois? É isso que eu quero que o senhor entenda. A denúncia é referente a isso. Porque depois que o senhor está no deputado, você abre. Eu tinha que viver pedindo dinheiro para os outros, morando debaixo da ponte e não posso querer trabalhar. Quantas cabeças de gado tem aqui? Eu não vou te responder detalhes da minha vida. Você tem alguma... Aqui, esse balancete aqui é de um contador. E aqui diz a aquisição de cabeça de gado no valor de R$ 2.200.000. A pergunta é a seguinte. Qual que é a origem desse dinheiro que foi comprado esse gado? Ele quer saber? Do trabalho do meu tio, meu e da minha irmã. Meu tio tem 70 anos. Ele é advogado há 50 anos. Trabalhava em Mato Grosso do Sul. É isso. E aí ele adquiriu esses R$ 2.000.000 como? Rapaz, não. Aí a tua pergunta é idiota demais. Você quer saber? Ele roubou os clientes dele, meu irmão. Ele roubou os clientes dele. Se é uma pergunta idiota, ela talvez seria a fada de responder, deputado. O senhor não poderia estar sendo grosso. O trabalho dele, ela já respondeu. Você quer saber como que um cara, um advogado, tem dinheiro declarado? Ele roubou de certo. Na época da campanha, o senhor estava apenas com uma carretinha que foi declarado de patrimônio do senhor. Só tinha aquilo? Só. No meu patrimônio, só. Só aquilo. Só aquilo. E hoje, como patrimônio das filhas do senhor, um ano depois... Não, mas você quer confundir o patrimônio das minhas filhas com o meu. Faça o rastreamento da vida delas. A minha vida. Eu estou vivendo com o meu salário, deputado. Eu tive acesso a um documento, que é do mês de fevereiro de 2018, onde nele celebra um contrato de compra e venda de uma fazenda de pouco mais de 1.600 hectares, que fica no município de Alto Araguaia, aqui em Mato Grosso. Os vendedores dessa fazenda são o senhor Nelson Né de Previdente e o Norberto Previdente. Essa fazenda foi vendida exatamente no mesmo ano das eleições de 2018, ou seja, o ano em que o senhor Nelson Barbudo foi eleito deputado federal. O que causa estranheza é que exatamente nesse ano, o deputado Nelson Barbudo havia declarado como patrimônio uma carretinha no valor de pouco mais de 2.500 reais. E essa fazenda, ela foi vendida pelo valor de 4 milhões de reais, valor esse que não aparece na declaração dele de prestação de conta junto ao TRE. Leva a falsa impressão o que supostamente possa ter acontecido ocultação de patrimônio por parte do deputado federal Nelson Barbudo. E você apoiou a campanha, você auxiliou naquele período, né? Enquanto eu trabalhava na prefeitura, eu auxiliava na campanha pelo telefone. Você trabalhava em qual prefeitura? Lá de Altaquari? É. Quando trabalhou lá, lá você conquistou esse patrimônio e depois veio pra cá pra cuidar dessa cabeça de gado? Esse patrimônio, uma parcela dele sim. Você não considera patrimônio 2 milhões em cabeça de gado? Não é tudo só meu, moço. Da sua irmã e do seu tio? Isso, aí você entendeu. Mas não é muito? 2 milhões pra 3 pessoas que não tinha nada praticamente? Não, mas quem falou pra você que não tinha nada? Você foi ver o fundamento, você viu... Ela tinha patrimônio hoje, deputado? Uai, ela não tá falando que trabalhava. Mas patrimônio em gado, tinha? Não, moço. Abriu uma empresa, pegou o dinheiro que a gente tinha e comprou o gado. Isso, investimento em gado. Eu podia ter comprado... Como é que é montada uma agropecuária? Você não tá entendendo nada. Você tá achando que de um dia pro outro apareceu com 2 milhões e não tem nada disso, irmão. O que eu não entendo também, deputado, é o senhor que é um conhecedor de cabeça de gado, de boa e o senhor não sabe quantas cabeças tem aqui. O que mudou na vida do senhor depois que se tornou deputado? Olha a minha situação aqui, o que mudou na minha vida? Na vida da população, o que o senhor mudou? Muito, muito. O Bolsonaro tem feito muita coisa... O senhor, o senhor como deputado, é. Eu tenho apoiado o Bolsonaro. Ou as votações do Bolsonaro que acontecem lá, não tem o meu voto. 100%. Os recursos que eu tenho mandado pro estado do Mato Grosso, precisa ver. A hora que você pedir, eu peço pro minha turma, você vai ver. Recurso pra quê? Pra tudo. Pra educação, pra máquina, pra estrada, pra saúde, pra segurança. Milhões eu já mandei pro Mato Grosso. O senhor acompanha esse investimento? Ah, meu irmão, aí não, né? Você quer que eu vou lá pra saber se o prefeito tá roubando também? A verba vem... É o mandamento de você. Você não quer que eu vou acompanhar o que cada prefeito tá fazendo. Eu libero 350 mil pra ele comprar uma patroa. Eu acho que não é importante acompanhar isso. Claro que é, só que é humanamente impossível aí. Natália, quantos hectares é essa área e quantas cabeças de gado tem aqui? Eu não vou te responder. Se eu não me engano, é 3 mil hectares, tem mil... 4 mil hectares. 4 mil hectares. Não, filho, não tem nada, pode responder. Eu já falei que a língua é aberta. 4 mil hectares, tem 1.600 cabeças, parece. 1.824. 1.824 cabeças, né? Você é a Nara, né? Graças a Deus. A minha vinda, talvez você acompanhou, foi referente a essa propriedade que tá recebendo aqui essa empresa que vocês abriram junto com o seu tio e também a aquisição aí de cabeça de gado. E eu apresentei aqui pra tua irmã e pro teu pai um balancete do contador dizendo que aqui deu entrada pouco mais de 2 milhões de cabeças de gado. O capital inicial quando abriu a empresa era 700 mil. O meu tio trabalhou, ganhou mais dinheiro, ele pode ter aportado mais. E conforme as coisas vão aumentando o patrimônio, o contador chegou em 2 milhões. Ah, inclusive, eu até fiz uma doação, né? Eu fiz uma doação, eu tô pagando por mês. Eu tirei 124 mil reais, doei, pago a pecuária, elas compraram o gado e eu pago quase 5 mil por mês do meu salário. Em algum momento dos seus documentos tem o nome Nelson Né de Previdência? Só as filhas dele e o irmão. Somos nós. E as pessoas também participaram na doação de campanha. Voluntariamente, eu não recebi um real, meu querido. Sou filha. Eu sou filha. Aí, nesse balancete, tem tudo esmiuçado. O senhor não precisava nem perder sua gasolina de vir aqui no meu arrendamento atrapalhar o meu almoço. Eu não perdi tempo, não. Pode ter certeza que eu não perdi tempo. Mas o meu o senhor perdeu, porque tá tudo aí. Então, o meu não perdi, eu tô fazendo o meu trabalho, tá? Eu ouvi ela, é tua sócia, é tua irmã. Ouvi você, ouvi o deputado. Se o Norberto tiver interesse em explicar também junto com vocês, eu tô à disposição. O senhor tem a noção de quantas cabeças tem nessa área hoje? Não, não tem. Você tem que perguntar pro meu irmão. Agora, você é muito indelicado. Você é um repórter sem qualidade, tipo Globo, Folha. Quantas cabeças de gado tem aqui? Eu não vou te responder detalhes da minha vida. Você vai assistir agora uma entrevista com um homem identificado como Milton. O senhor Milton, ele me procurou porque ele ficou sabendo da chamada da reportagem envolvendo o deputado Nelson Barbudo e ele quis agregar as informações. O que ele vai passar agora são informações que envolvem o deputado Nelson Barbudo e também dá indício de que existe algo de errado acontecendo nessa propriedade em que eles estão guardando essa cabeça de gado. Acompanhe agora. Após grande repercussão dessa agropecuária netinho, que pertence a familiares do deputado federal Nelson Barbudo, na manhã dessa segunda-feira, dia 11, eu fui procurado por um fazendeiro da região de Bom Jardim. é o senhor Milton. Ele está aqui comigo e ele me procurou exatamente para falar de algumas situações que envolvem exatamente o deputado federal Nelson Barbudo e uma dessas terras que pertence ao seu Milton e segundo ele também o deputado está invadindo essa área. Mas antes, eu vou perguntar aqui para o seu Milton porque aconteceu uma situação no final do ano passado na terra dele. O seu Milton tem imagens aí de uma nota fiscal que foi entregue a ele por equívoco. Por quê? Porque um motorista chegou com um caminhão boiadeiro na terra dele para entregar algumas cabeças de gado. E aí o seu Milton acabou identificando que essas cabeças de gado não eram para a fazenda dele e sim para o deputado federal Nelson Barbudo. De que forma aconteceu aquilo, seu Milton? Bom dia. Bom dia. Ocorreu num sábado em que esse caminhão chegou carregado de novilhas para descarregar. Eu pedi a nota porque eu não tinha comprado o gado e a área está interditada. Aí ele me disse que não era ali, era do deputado Nelson Barbudo. E eu falei, mas ele não pode receber gado porque a justiça embargou essa área. E me indiquei o rumo e ele desceu para descarregar esse caminhão de gado. Outra situação que o senhor fala também é referente a essa área. O porquê que essa área não pode receber esse rebanho? Qual é o motivo? Essa área de minha propriedade. Inexplicavelmente, o juiz de Rosário Oeste foi induzido a erro pelo oficial de justiça que mentiu no processo. Essa área está sob júdice. Ela é uma área pública, é a área devoluta. Eu requeri essa área no Intermate e estou tentando regularizar essa área, já com o processo tramitando, já aprovado, pronto. Inexplicavelmente, após a entrada do deputado nessa área, o processo parou, está parado no Intermate. Então, é uma situação complicada que existe uma área vizinha a esta, que está em letígio, que nem é de minha propriedade. Inexplicavelmente, o oficial de justiça cumpriu o mandado na minha fazenda. E agora o deputado Nelson Barbudo se associou com ele nessa área e estão lá dentro da área criando gado, como se a área tivesse a mil maravilhas, fazendo benfeitorias. Veja bem, Arthur, a área de letígio é uma área de mil hectares, que está aqui o número da ação anulatória com reintegração de posse, o número do processo, tá? É mil hectares. A minha área está vizinho dessa área, que é mil cento e setenta e sete hectares, que confina com o asfalto. O asfalto passa aqui e o senhor Gilberto está para cá. Então, inexplicávelmente, o oficial de justiça embargou eu aqui na minha área, que não é objeto de ação. Ele induziu o juiz de Rosário Oeste a erro. Graças ao tribunal de justiça, eu não saí daqui, mas o tribunal paralisou as minhas atividades e mandou fazer perícia. A minha área está salva, porque eu tenho escritura registrada, georreferenciada, certificada, CAR, CCIR, ITR. Então, não existe documento que falta. E assim mesmo, ainda eles estão questionando a minha posse e a minha terra. Mas de que forma o senhor acredita que o deputado tem esse envolvimento nessa questão de estar utilizando essa fazenda lá para a criação de gado? O senhor acredita que é dele mesmo? É, o deputado está lá direto. Esteve em casa. Quando foi arrendar, ele... Casa do senhor? Esteve na minha casa. Convidei ele. Entramos, conversamos, sentamos. Eu mostrei a ele todos esses processos que está tramitando na justiça de Rosário. Alertei, deputado, essa área é devoluta. Está aqui o processo. Eu requeri essa área do intermato. Ela está sob júdice. Ele entrou sabendo que é a área devoluta. Então, se você entra num negócio errado, sabendo que é errado, olha, qual a sua intenção? É regularizar a área. Eu gostaria de ver o contrato de arrendamento do Pós-Samae com o deputado Nelson Barbudo. O contrato só por si não fala nada, não resolve nada, porque pode fazer com data retroativa. O papel aceita tudo. Mas queria ver uma quebra de sigilo bancário, para ver quanto está pagando de arrendamento. Porque a terra ali, só minha, ele está em posse de 1.181 hectares. Só minha. Do outro lado, são mais 2 mil. Ele está em posse de 4 mil hectares de terras devolutas, que é do Estado de Mato Grosso, e parte do Estado e parte da União. Agora o senhor teve uma outra surpresa, né? O senhor se deparou também, nesses últimos dias, que algumas pessoas ligadas ao deputado estava tirando ali o referenciamento do senhor, que é a marcação que está exatamente na terra do senhor, também a cerca. Eles estão invadindo outra área do senhor? É, quebraram o marco, o marco georreferenciado com a plaqueta, e iniciaram uma cerca dentro da minha propriedade, sem minha autorização. Já solicitei, disseram que foi engano, que foi equívoco, Mas é muito equívoco quebrar o marco visível. Então, é muito equívoco. Eu pedi para embargar, para que parasse, cessasse essa cerca, arrancasse os palanques, porque eu vou levar o conhecimento do juiz de Rosário Oeste. Essa área está embargada, essa área não pode ser trabalhada, e eles estão fazendo isso como se fossem os donos do mundo. Além disso, houve também, no ano passado, no período de junho, a indicação do Ivanildo para ocupar a superintendência do INCRA, aqui em Mato Grosso. E essa pessoa foi indicada diretamente pelo deputado Nelson Barbudo. O senhor acredita que a indicação do Ivanildo é justamente para influenciar, interferir na regularização dessas áreas em Mato Grosso? Eu acho que quem pode ser candidato, eu estou pensando em ser candidato. A gente tem que se eleger a algum cargo, a senador, ou a deputado federal, ou estadual, porque acho que não tem nada melhor no mundo para resolver a situação da gente, do que se eleger, porque você vai indicar os cargos que vão trabalhar para você. No início do mês de setembro, eu fiz o contato por telefone com o senhor Norberto Previdente, que é irmão do deputado Nelson Barbudo. Até porque, em maio deste ano, quando nós iríamos repercutir a reportagem, o senhor Norberto ficou acordado que iria me fornecer os documentos e também trazer informações referentes a essa denúncia. Até então, ele nunca me passou essas informações, sempre protelava e nunca agendou uma entrevista. Eu fiz a ligação para ele, fiz algumas perguntas e finalizou dizendo que iria me fornecer alguns documentos. Essa ligação, essa entrevista, você acompanha agora. No dia 12 de maio deste ano, aqui na TV Cidade Verde, eles tiveram o irmão do deputado Nelson Barbudo, Norberto Previdente, e também assessor do deputado federal. Passado exatamente quatro meses depois da vinda do irmão do deputado da TV, ficou acordado de que eu iria entrevistá-lo e também que teria acesso aos documentos que, segundo ele, apresentou para os diretores da TV. Eu vou agora, nesse momento, fazer o contato por telefone com o Norberto, que é o irmão do deputado, para saber dessas informações e também repassar a ele algumas perguntas que eu tenho. Oi, Norberto, tudo bem? Vem aí, quem está falando? É o Arthur da TV Cidade Verde, tudo bem? A questão da origem de 1 milhão e 800 mil reais da compra do gado, lá da agropecuária, o senhor comprovou aquele valor? Comprovei. Comprova com declaração de imposto de renda? Com entrada de honorário meu, inclusive. Por que ele entrou e saiu do balancete, esse valor? No balancete lá que eu apresentei para o deputado, ele tem uma entrada e saída no mesmo dia. Por que aconteceu isso? Não sei te falar. Isso aí eu não sei te falar. O senhor não teve acesso a esse balancete? Não, o que você está falando para mim, eu não sei o que é. Entrou e saiu do mesmo valor, eu não sei por que não. Entendi. Porque, eu não sei se você está falando, estava vendo. A declaração de imposto de renda da agropecuária... Eu vou ver só esse balancete. Hein, Norberto? A declaração de imposto de renda da agropecuária é semelhante àquele balancete? É a mesma coisa? Cara, eu não consigo te entender, hein? O senhor está ouvindo agora? Eu não consigo te entender. Olha, na verdade é o seguinte. Se você estiver me ouvindo aí. Estou ouvindo. O que tem lá na declaração foi dinheiro que veio de mim para a agropecuária. Em parte eu doei para as meninas, em outra parte fui eu que fui lá. Esse dinheiro, a minha origem dele é de contrato de honorário de advocacia que eu tive. Sim. Recebimento, entendeu? Entendi. E venda de uma outra propriedade. Então, essa é a origem de tudo aquilo lá. Com imposto pago, tudo organizado. Agora, esse negócio que você está falando aí que entrou e saiu, esse negócio de milagre... Entendi. Eu não sei te falar. Eu entendi. Eu não estou com nada na mão para poder esclarecer para você. Entendi. Senhor Norberto, a... Eu vou esclarecer depois. A hora que eu pegar, eu pego na mão isso aí e vou me esclarecer. Tudo bem. Eu vou tomar uma fazenda que o senhor vendeu em Alto Araguaia de 4 milhões em 2018. Essa fazenda foi vendida na eleição do deputado. E por que o deputado não declarou ela no TRE? Porque ele não era dele. A fazenda era minha. Mas está o nome do senhor e o nome dele no contrato de compra e venda. Esse negócio não realizou. Esse negócio não foi realizado. Esse negócio foi desfeito. Por isso que ele não declarou. Entendeu? Não foi finalizado. Esse negócio foi desfeito. Não. Não foi. Esse negócio foi desfeito. A propriedade é minha. Até o fechamento dessa reportagem hoje, dia 5 de outubro de 2020, praticamente cinco meses depois da denúncia que foi vinculada ali à chamada, nós não tivemos retorno do próprio Norberto e nem tão pouco acesso aos documentos como ele mesmo disse que iria nos fornecer. Agora eu peço a sua participação pelo nosso WhatsApp 659-9613-4911. Mande a sua opinião para nós que ela é muito importante.